No encontro da ciência com a mesa do bar, mesmo aqueles temas mais distantes podem se tornar bem mais próximos com uma boa conversa e amigos por perto. Podemos dizer que esse é o DNA do Pint of Science, um evento internacional que traz os cientistas e suas pesquisas para os bares e agora para os lares de todo o mundo, nos dias 8, 9 e 10 de setembro. A edição de 2020 será totalmente online. O ambiente mais descontraído dos bares dará lugar para as nossas casas e a novidade não para por aí. Uma maneira também da gente tentar manter um pouco da descontração é levar um pouco do ambiente do bar para a casa do pesquisador, para a casa do público. Então a gente tem esse ano o apoio da Caissara, que é o restaurante, e do Hop and Roll, que vai ter delivery, o Hop and Roll vai ter delivery de uma cerveja, dentre os produtos que eles têm, de uma cerveja especial que eles fizeram para o Pint of Science, a Hop of Science. Em todo o Brasil, 73 cidades de todas as regiões do país terão edições locais nos três dias do festival, seguidas da programação nacional pelo canal do Pint of Science no YouTube. Em Curitiba, três painéis sobre diferentes aspectos da pandemia de Covid-19 serão mediados por professoras do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. A mesa que eu vou mediar vai tratar de impactos na economia, no ensino remoto, na rede pública, como que foram as pandemias na história, porque as sociedades elas reagem a esses momentos e nesse que nós estamos a ciência ela se tornou central. Então a gente precisa fazer divulgação científica, nunca foi tão importante fazer divulgação científica para que as pessoas entendam que a ciência faz parte da nossa vida. Ao lado da UFPR, a organização deste ano tem a participação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Instituto Federal do Paraná e a Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. O Pint of Science terá sua primeira edição em Palutina nos dias 8 e 9 de setembro, promovido pelo setor Palutina da Universidade. Esse ano, além de apoiador oficial, a agência também apoia uma outra ação que é incentivar os nossos professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação a postarem nas suas redes sociais, as suas próprias pesquisas durante o evento. Então se você é pesquisador, coloca lá até 5 imagens da sua pesquisa, com uma legenda de até 10 linhas, marca com a hashtag meu parent de pesquisa, marca a agência escola, marca o UFPR oficial e juntos a gente fortalece a cultura da divulgação científica e a cultura da pesquisa. Então dias 8, 9 e 10, a partir das 18h45, nos canais que vocês podem achar no Facebook, através do Facebook e do Instagram, na página pintofscience.com.br, procurar lá o link do evento em Curitiba e olhar a programação. E aí